Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. Olá, você já ouviu falar de contratos de gaveta de imóveis? Possivelmente, você que esteja assistindo a essa entrevista que vai ser realizada agora, pode até ter um imóvel de contrato de gaveta ou conhecer alguém. Bom, vamos falar sobre esse assunto porque tem boas novidades para você, para o seu parente, para as pessoas que têm esses contratos. Vamos conversar hoje com o coordenador do projeto Endereço Certo. Ele é diretor financeiro da Desenvolve MT, Levi Salies. Muito obrigada pela sua presença aqui, Levi. Vamos já explicar aí para o pessoal o que é esse projeto Endereço Certo e como ele vai beneficiar essas famílias que têm aí esses contratos de gaveta. Ok. Muito obrigado por estar aqui com vocês. A Desenvolve MT, ela é a extinta MT Fomento, ou seja, ela absorve a MT Fomento numa nova roupagem, buscando então levar as pessoas não só ao crédito, mas para o efetivo desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. A carteira imobiliária da extinta Coab, ela foi delegada à gestão, a então MT Fomento, hoje desenvolve MT, para a regularização fundiária urbana dos imóveis que pertenciam à extinta Coab. Dessa forma, nós buscamos, ao longo desses seis meses, moderar um projeto que atendesse essas pessoas, aquelas que contrataram com a extinta Coab e não têm ainda seus documentos que os habilitem a fazer a escritura do imóvel e bem como o seu efetivo registro e aqueles que têm o contrato de gaveta, ou seja, aquele contrato que algumas vezes não consta toda a documentação necessária, que nos habilite a entregar os documentos para o seu registro. Então, dessa forma, nós vamos buscar com essas pessoas, com os municípios, são 39 municípios, cerca de 45 mil imóveis a serem regularizados. Bom, essa questão de contrato de gaveta da extinta Coab, ela, na verdade, até já alcançou gerações, né? Porque a gente estava comentando um pouco antes da entrevista aqui que tem 30 anos que ela foi extinta. Então, que tipos de benefícios essas famílias terão se buscarem essa regularização desse imóvel que está aí há quanto tempo sem um título? Bom, os benefícios são muitos, né? Primeiro porque eles vão passar a ter segurança no tocante a esse imóvel que eles eventualmente residem. E, em adição, eles podem buscar no mercado uma oportunidade de crédito, deixando esse imóvel como uma garantia real, ou, na Desenvolve MT, se quiserem empreender. Nós temos linhas que vão alcançar essas pessoas para aquele que quiser, por exemplo, montar um food truck ou alguma coisa assim, uma pequena fábrica de bolos, ou qualquer coisa que diga respeito a um microcrédito, ou, dependendo da capacidade de endividamento, um crédito maior para empreender naquela região. Esse programa, Endereço Certo, ele envolve várias instituições, né? A Desenvolve está aí com essa carta de imóveis para serem alcançados. E vocês estão envolvendo executivos, judiciários, municípios, né? Qual vai ser a parte de cada um nesse projeto? Muito obrigado pela pergunta. Exatamente. Nesse termo de cooperação mútua, por exemplo, agora, com o Poder Judiciário, o Governo do Estado de Mato Grosso e a Desenvolve MT. O Judiciário, nesse termo, ele se compromete a disponibilizar nos órgãos administrativos do Poder Judiciário, com ênfase especial, a Corretidoria Geral da Justiça e o Núcleo Solucional de Conflitos, para as questões referentes ao Foro Extrajudicial e com a solução de conflitos, quando houver essa quebra da cadeia dominial, ou seja, aqueles contratos de gaveta em que as pessoas não têm documentos. Nós vamos levar a consideração do Judiciário para que ele analise se essa pessoa tem ou não a legitimidade para ele permanecer e nos habilite a entregar os documentos para o registro. O Governo do Estado de Mato Grosso, lógico, por intermédio da Desenvolve MT, ele vai fazer toda essa prestação de serviço de forma gratuita. Então, é importante consignar que as pessoas não vão pagar nada para receber esses documentos. Em adição, nós prestamos todos os esclarecimentos necessários para que as pessoas registrem esse imóvel, porque não é só receber os documentos que nós vamos entregar, é partir para o registro. E as prefeituras? As prefeituras têm um papel fundamental. O primeiro é o levantamento dessas pessoas. Quem são essas pessoas que residem nesses imóveis? Ou seja, elas ainda não escrituraram, porque com certeza existem muitos que já efetivamente registraram esses imóveis. Só que existem aqueles que ainda não o fizeram. E aí as prefeituras vão nos lutar esse inventário, ou seja, esse cadastro de moradores. E se a prefeitura entender, isso já é uma faculdade do prefeito e da Câmara de Vereadores, reduzir o ITBI para essa carteira, por um lápis temporal, para que eles façam esse registro. Isso é uma sugestão que nós lançamos. Lógico, cada prefeito sabe de como estão suas finanças, para fazer dessa ou daquela forma. Mas a ideia é criar um incentivo para que essas pessoas registrem. E a partir dali, elas começam a pagar o IPTU, começam a pagar as taxas todas que fazem direito ao município. É porque justamente muitas pessoas, certamente, acabam deixando atrasar os impostos, porque o imóvel não está regularizado, não tem o título, não tem a segurança. E aí, como é que eu vou fazer? Não vou conseguir transmitir para os meus herdeiros? Ou, quando vender, vai ter que fazer aquele contrato de gaveta? Então, na verdade, vocês estão também em contato com essas prefeituras? Já tem, por exemplo, algum modelo? A gente sabe que vocês já iniciaram isso, e tem prefeitura que já está um pouquinho adiantada. Conta um pouquinho para a gente, Levi. Nós começamos o projeto já há uns seis meses, modelando essas ações, buscando saber quais seriam as dificuldades que encontraríamos pelo caminho. E um exemplo que, da última ida do governador à Guiratinga, ali nós fizemos um primeiro ensaio do que seria esse lançamento do projeto, como é que as coisas aconteceram. Lógico que já a Seara é um município que a gente gosta de dizer, que também já saiu na vanguarda. O prefeito Ábido conseguiu repristinar uma lei e os municípios ali, desculpe, os núcleos abstencionais daquele município, eles têm, por um período de tempo, uma redução do ITBI. Então, já é um avanço. Que é um imposto que é caro, porque ele é calculado pelo valor venal do imóvel. Exatamente. E sobre esse imposto, vão incidir os emolumentos, que são as taxas, posso assim dizer, cobradas na serventia extrajudicial. Para o registro, nos cartórios, isso, nos cartórios. E aí, Dom Aquino também, nós já logramos êxito. Em Vaz é Grande, já avançamos também. Então, são alguns municípios que me ocorrem agora. A Altaraguaia também foi um dos primeiros que aderiu ao projeto. E a Alto Garças, que também já estão fazendo esse levantamento. São núcleos habitacionais que, já há um bom tempo, estão ali sem receber uma atenção para essa regularização. E agora, nós vamos avançar com os outros até chegar aos 39. Tem uma média, assim, de percentual, nesses municípios que vocês já fizeram um levantamento, de um percentual de imóveis que estão nessa situação, que precisam ser regularizados? Veja, só para te dar um valor estimado, né? Cuiabá, por exemplo, são 25 mil imóveis dessa carteira. Vaz é Grande, 7 mil imóveis. E, à medida que nós buscamos o cartório de registro, é que nós vamos tendo a devolutiva de quantos já registraram e quantos carecem de documentação. Então, é um percentual que eu considero elevado, porque já há um bom tempo que essas pessoas estão assim, dessa forma, né? Aguardando alguém que dê uma informação, que entregue esses documentos. Infelizmente, nós tivemos um município aí que as pessoas entregaram não só a documentação, como pagaram para uma pessoa que, eventualmente, prestaria esse serviço e foram lesadas. Então, eu quero, mais uma vez, consignar, se você me permite, que a Desenvolve-MT, ela presta todo esse serviço de forma gratuita e a informação também pode ser buscada conosco. Posso passar o telefone? Sim, justamente, era o que eu ia perguntar. A logística disso, como é que as pessoas podem fazer para obter essas informações e terem esse benefício do trabalho de vocês? Muito obrigado, então. Vamos lá. A Desenvolve-MT, ela está na Avenida Estoridor Rubens de Mendoza, no edifício Top Tower, em Cuiabá. Nós temos também um escritório que fica em frente ao Hemocentro, na Rua 13 de Junho. Lá está um antigo, onde funciona o antigo Bemate, é o barracão do Bemate. Então, não tem como errar. Rua 13 de Junho, em frente ao Hemocentro. Ali nós atendemos. Nos municípios, eles devem buscar as prefeituras, porque nós já temos um convênio assinado com elas e as prefeituras vão começar as primeiras ações. A modelagem do projeto é simples, ou seja, a prefeitura vai nos bairros, faz o levantamento, ela nos entrega a documentação e a agenda data para que desenvolva e vá até o município para começar as entregas, entrevistas, solução dos eventuais conflitos, aciona-se o judiciário, a defensoria vai ser um parceiro importante também nessa ação. Você estima em quanto tempo que a pessoa consegue, a partir do início desse processo de informações, de levantamento de documentos, em quanto tempo ela consegue ter esse título desse imóvel? Bom, vamos ver o seguinte. Em Guiratinga, depois do levantamento feito pelo município, em 30 dias nós já conseguimos entregar os documentos. É o tempo da gente ver se essa documentação está em conformidade. No caso, é uma moradora que já reside há mais de 40 anos ali nesse município, com uma senhora que passa de 80 anos. Então, foi uma grata satisfação atender, entregar essa documentação, para que ela possa buscar no cartório a escritura e fazer o registro desse imóvel. Para quem esperou décadas, né? 30 dias. Exato, exato. É quase que passar num segundo tempo, né? Exatamente. Qual que é o telefone, Levi, que a gente pode... Vamos lá. O telefone da agência é 3613-7900. E nós temos também o site, que é www.desenvolve.mt.gov.br. Tá ótimo. Então, fica aí a dica. Tem mais alguma informação que você acha que seja importante, que você queira passar? Sim. Primeiro, eu quero, lógico, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui e dando conhecimento do nosso projeto. Mas também para que as pessoas busquem nos seus municípios, né? Especialmente, se dirige às prefeituras, aquelas que, eventualmente, no cenário, acho que agora, com o lançamento, nós já vamos conseguir atingir as 39 prefeituras. E ali, eles vão dar as informações necessárias para essa regularização. Tá ok. Muito obrigada pelas suas informações. Boa sorte e sucesso lá no projeto. Obrigado. Obrigado. Nós conversamos com o Levi Salies, que é coordenador do projeto Endereço Certo. é diretor financeiro também da Desenvolve MT, antiga MT Fomento. Você, que acompanhou aí, viu a importância desse tipo de atividade, né? Quantas pessoas têm aí, há mais de 30 anos, um imóvel sem o título, sem o documento, sem o registro? Às vezes, já até teve falecimentos, né? E aquele imóvel precisava ser arrolado na herança da família, teve problemas, ou já foram vendidos, estão com contrato de gavetas. Então, fica aí a dica para você também ajudar a compartilhar. Se você tem dúvidas, você que está aí em alguma cidade de Mato Grosso, como o Levi falou aqui, procure a prefeitura, procure informações na própria Desenvolve MT. Vamos repetir o telefone aqui para você. é o 65, né? É o 3613-7900, ou você pode buscar também no site desenvolve.mt.gov.br. Compartilhe essa informação, acesse o RD News no RDTV, o canal do RD News no YouTube, ou você que está assistindo aqui pelo Facebook, é só curtir e compartilhar. A gente se vê na próxima. E até a próxima. Obrigado.